Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje estou aqui pra mais um vlog, mais um vlog, tá? E o vlog de hoje é mais um vlog na praia, né? Pra quem não assistiu o vídeo do ano passado, tá aqui nos cards e assim, top demais, tá? Só que dessa vez eu estou aqui ruiva, então além de ser um vlog de praia, enfim, eu vou dar também pra vocês o que eu vou fazer com o meu cabelo, né? Porque eu não vou deixar de entrar no mar por causa do cabelo, nem nada gente, porque eu também sou chonta, né? E aí quando eu voltar da praia, enfim, eu vou cuidar dele e tal, às vezes alguém tem curiosidade, então eu já estou falando aqui É, então eu cheguei, agora desceu quase 11 horas, eu cheguei, era umas 9 mais ou menos, mas não desci ainda, já estou com a minha roupinha aqui, ó Aí estou com essa saia aqui que é transparente e tal, né? Enfim Bom, gente, já estou aqui após meu primeiro dia, entendeu? E assim, bora secar esse cabelo, tá? Que ele está assim, deprimente E eu vou secar ele porque, antes que, né, falem alguma coisa, eu vou estar secando ele Porque senão ele vai ficar muito armado, eu não quero ele armado, então eu vou esperar ele secar um pouquinho Vou usar a escoba rotativa Secativa, sei lá, rotativa, enfim Secar E depois eu vou vir com muito óleo E aplicar E é isso, e aí se eu for deitar eu vou deixar na toca de setinho É, lavei com meu shampoo normal, igual o vídeo aí de como eu retoco meu cabelo, gente E mais tarde nós vamos sair E eu falei, eu, né, fiz essa coisa aí de falar como eu estou cuidando do meu cabelo Por quê? Porque às vezes muita gente tem dúvida Às vezes as pessoas, tipo, aparecem aqui e veem que eu estou com o cabelo ruivo e tem dúvida Tipo, nossa, como ela está se comportando na parha com o cabelo ruivo Não, gente, eu não fiquei, tipo, com medo de entrar Não mergulhei mesmo, muito Então, ele está aqui, ele realmente, ele está aqui com muito sal Né, no caso eu já lavei e faltou pentear Mas, enfim Então, a única coisa que eu fiz lá na pré foi Misturei pro setor térmico da Salon Line É, liso ou alguma coisa, sei lá Com água, enxacoalhei e apliquei no cabelo E também tem uma água termal Que eu dei uma passadinha no cabelo também Pra ver se dava uma melhoradinha, enfim Vou sacar agora, vamos ver como vai ficar E aí, eu mostro pra vocês o que eu estou fazendo aqui agora Deve ser umas 4 da tarde Então, não tem muito ainda o que fazer hoje Pra quem achou que o padrinho não ia aparecer Tava ruim, amor E a gente, na verdade, eu gravei ele lá na praia Mas, a gente está aqui agora deitados Esperando o meu primo sair do banho Aí, não sei se a gente vai julgar alguma coisa Ou só vai ficar deitado, dormir 分, não sei se a gente vai ficar deitados Muito obrigado Muito obrigado Sim, porque aesthetmente trazam muito obrigada A gente vai procurar tudo Este país sempre presta Quatro Unidos Você sem falta um encontro Esse aqui não tá difícil, de pernas pro ar Esse aqui? É É verdade Se você pegar, você não manda É Se você não pegar Eu tô decepcionado, porque eu sei que é difícil Vai amor, estou torcendo para você Que é o meu dinheiro que tá em jogo aí Ai gente, o que é isso? Girando a garrafa Ele tá louco Normalmente tá louco Girando a garrafa Ah, é assim que eu cheguei Deixa eu ver quanto é a tela Você tem 3 segundos Ai, caiu Você cagou e sentou em cima Fala no vídeo Quem pegou esse aqui em uma jogada fui eu E você não filmou E quem tava dando a palpite era você Fala de novo aí Bom dia pra todo mundo Hoje já é sexta-feira, segundo dia, né Eu cheguei ontem quinta E, gente, aconteceu tanta coisa Tanta coisa Ontem, como vocês viram, a gente saiu Mas eu não gravei muito Porque tá tendo muito roubo Muito assalto, enfim, aqui, né Então é difícil gravar na rua Mas prometo que eu vou tentar gravar mais É E, gente, ontem aconteceu um bafafá aqui Que eu vou te contar Eu não sei se Saiu em notícia Eu não sei se saiu ou não Mas eu não vi ainda Mas Ontem A gente tava olhando aqui da sacada E viu A gente tava vendo um jogo de vôlei Que tava colando ali embaixo Do nada Um montinho se juntou num cara E começou a bater nele E a gente não entendeu nada Nada, 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 nada Aí, ok Não parava de bater Chegou muita polícia Muito polícia Se eu tiver as fotos Eu vou colocar aí Chegou muita polícia aqui E aí Não prendeu o cara Que tava sendo batido Porque, né Tava tentando entender o ponto certo e tudo mais E aí É isso Só que aí o cara Que tava sendo batido, né Esplancado, enfim Chutado Ele entrou pra dentro do apartamento dele E não deixaram ele subir E aí entraram dentro do apartamento Pra bater nele E aí começaram batendo uns policial E aí Ótimo Aí Bateram policial e tudo Um policial deu até Um tapinho lá E um cara até desmaiou Enfim A gente foi muito rolo Muito rolo Até que esse cara Que tava sendo, né Chutado Lá na praia Enfim Foi preso, né Preso na verdade não Mas foi levado pra delegacia Provavelmente ficou lá Deve ter saído já provavelmente Mas E aí a gente não entendeu O porquê da briga A gente viu a briga toda Mas não entendemos o porquê A gente desceu lá Conversou E aí foi porque ele bateu Tá? Numa criança e uma mulher Já tão aonde? Jogando? Eu não tô jogando Hã? Eu não tô jogando Cês vão aonde? Minha tolha tá lavando Minha tolha tá lavando Depende de como eu tomar um banho Pra tirar areia do corpo Amanhã eu vou Tá bom? Tudo bem? Amanhã eu vou Tudo bom? Tá bom? Pode cobrar que eu vou concordar Mais um dia aqui pegando bichinhos Nossa Nossa Aí, aí, parou Um pouquinho pra cá Pra cá Pra cá Não, aqui Aqui Nossa Oito, cêntio, 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 cêntio Quase o nível em dois Quase o nível em dois Quase o nível em dois Gente, será que esse aqui tá funcionando? Não Será que não está funcionando? É só eu pego um Ia ser histórico pra minha carreira Culpa sua! Todo mundo me acompanhou Eu também não sabia que eu tinha Tá funcionando só a moeda aqui Nota não tá Tá funcionando, tá funcionando Tá funcionando no real? Só a moedinha ali no real tá funcionando E eu tenho Eu também, eu consegui Ele é muito pesado Eu levantei ele também Esqueceram o crédito aqui Amor, esqueceram o crédito aqui Minha moedinha ali um acabou, gente Agora é só nota mesmo Chegou! Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Quando a garra chega eles Mostra aqui, amor Quando a garra chega aqui em cima Ela dá um p***** Tem uma que cresce aqui, né? Bota o real Não, bota o real não, bota de 5 Pode colocar ela Vai funcionar aí Pode colocar Aham, bota de 5 Porque daí vai ter dele jogadas Vai, velho Vai, velho Vai, velho Esse aqui, mano Gira a garra e vai no bota aí Aí, aí, aí Deu Vai mais, mais Vai mais Não, pra cá, pra cá Vai, calma Vai, calma Vai, calma Ai, tio Escuta 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 Ela desgou mesmo? Ela desgou mesmo? Eu acho que sim Olha lá, porra Tem desgraça? Vamos dar pra junta Claro Tem mais um Vai, meu Vai, paga aí pra mim Vai na feia perna Mesmo? E aí, filhão Quer pegar outro? Ainda é outro, amor Vai dar bichinho Ah, cara Vai dar bichinho pequeno Bom dia pra todo mundo Entendeu? Estou aqui já No nosso terceiro dia Né? Hoje já é sábado E a gente vai embora na quarta E assim, eu já tô assim Não aguentando mais É... Gente, porque assim Muito... Eu queima Eu vou me queimar Mas enfim Tô aqui então Indo pra lá Aqui eu tenho O protetor terno Pro cabelo, né? Porque Enfim Tá precisando Ontem Meu cabelo Acabou que nem mostrei muito Mas ele tá Tá ficando ruim Ele tá aos poucos Ficando bem ruim Mas enfim Não tem o que eu fazer, né? Só aceitar que dói menos Porque tá ficando ruim E... É isso Ontem ele já ficou Tipo bem mais armado Do que o primeiro dia E também Ele tá bem mais claro Do que o normal Às vezes tipo Não dá pra reparar Mas eu noto Muita diferença E... Tô só esperando O cabelo Pra gente descer Oi amor! Vamos? Bom gente Tô aqui Acho que ele ainda tá Não vai me ouvir Mas enfim Tô aqui Vou subir Porque o cabelo tá Que o cabelo tava com Dor de cabeça Enfim Por conta do sol E... Tá bem sol Mas tô aqui E assim que... Agora é duas e meia Pras três horas E assim que for Amas quatro Eu vou descer pra lá Pra jogar Enfim Eu tô falando muito perto aqui Porque... Enfim Eu tô falando alto Mas não vai pegar direito Eu sei que não vai Mas... É isso Nossa... Eu nadei muito hoje Muito, 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 muito Mas é isso Mais tarde eu vou lá Tanto pra água E tanto pra jogar também Assim que o sol der uma baixada Agora eu estou aqui Vendo do programa de Masterchef A gente cortou batata Batata mesmo, batata E aí... Achando que antes A gente cortasse ela Assim... Deixa eu dar uma pra aí A gente cortasse ela Não transformou E aí virou o que? Batata frita Certo? Né? Aí a gente tem que minimizar O deles e de batata Ficou uma merda, tá? Ou uma merda Ficou assim Muito bonita Queimada por fora Crua por dentro Ou tipo boa Porém molengada E não ficava boa Então a batata A gente compra no mercado Aí... Tem muita batata aqui velho Muita Ó Não falta mesmo, cara Ó Já ficou congelada Enfim E aí agora a gente vai ferver Elas Aqui na água, né? É... Tipo... Ah, em procedimento de um purê Tá? Eu já realmente estou comando um purê Sem leite nem nada Enfim E aí pra gente fazer uma outra batata Que é a batata do tiktok Porque eu só venho tiktok Vou esperar começar a ferver aqui No meu caso Batata E aí a gente vai fazer a janela de milho Vamos precisar de... Temperros 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 E é só Né? Eu acho que é só isso E aí a gente vai... Vai fazer os formatinhos Comentaio E tudo mais Acho que é geladeira Pra nós Temperos E aí eu vou fazer algumas E aí... Deu logo mesmo E... Não vou fazer tudo Porque provavelmente Vai dar muita batata aqui E vou congelar o resto Pros outros dias Bom gente Já está de noite Eu já estou aqui Arrumadinha Pra sair E é isso O cabelo como tá ficando gente Pós lavagem Tá ficando assim Tipo... É que acabou de secar, né? Acabei de secar Então ele ainda fica um pouquinho armado Principalmente aqui atrás Ele... Meu cabelo já é armado Naturalmente Ele atrás Então ele fica um pouquinho A mais, entendeu? É... Mas... É isso Agora a gente vai sair Pelo no shopping Deixa eu fazer a lista aqui Do que a gente comeu Nesses dias, tá? Primeiro dia a gente foi no shopping E comemos um samboy Um samboy Depois, ontem A gente comeu macarrão Top demais, gente Muito bom Hoje eu vou comer samboy de novo Porque eu amo samboy Mas hoje eu vou pegar um grandão Porque se sobrar Eu tô comendo amanhã de novo Bora lá então Bom, gente Hoje o dia foi bem pacato Porque a gente Foi pra praia Era quase 11 horas E aí voltamos Era 3 horas E aí eu fiquei aqui É... Deitada Dormi Nossa, realmente Eu tava bem cansada E agora A gente vai sair pra comer japa Não, se a gente não tivesse japa Não ia ser eu Mas enfim Eu tô comendo de hoje E é isso Meu cabelo tá pedindo a rima Da vida dele Mas até que ele tá ok hoje Só que eu já tenho caminhoneiro marcado Graças a Deus, viu gente? Graças a Deus Porque não tá dando não Eu tô bem queimada assim Não vou assim Né? Marquinha É a mesma de ontem Porque hoje eu quase não pegue sol Porque eu tava de maiô Ia ser paia, né? Estamos indo pra praia agora Liquinho E eu tô com uma alergia Dá pra ver, né? Meus olhos Mas enfim Meu cabelo também tá uma bosta Mas sexta-feira eu já vou arrumar ele E hoje é segunda Nem pra esperar, né? Ah não Eu achei que você ia sair aqui por trás Eu achei que você ia sair ali por trás Eu fui enganada Que ódio Eu fiquei ali te esperando Bom, gente Já está de tarde E eu passei mal de manhã Fiquei com muita alergia E vim pro apartamento E aí eu fiquei deitada aqui E aí na hora que eu desci O mundo caiu Decidiu cair, né? E aí É isso Agora a gente tá aqui em cima E eu estou aqui também Estou aqui com uma estudiana Mas é isso E aí de noite Não sei se a gente vai no Habibs Ou não Mas aí eu mostro pra vocês aqui Bom, gente Já estou aqui E último dia Hoje é terça Passei muito mal ontem e hoje de manhã Me deu um ataque de alergia terrível Então eu passei muito mal Mas eu estou bem de novo E hoje é o último dia, né? Terça-feira E já é aqui, ó Finzinho de tarde Deve ser umas seis horas E a gente vai no shopping Enfim, vai andar por lá E se eu conseguir eu gravo Se não É uma pena mesmo Porque a gente assalta O outro aqui tá cheio Enfim, mas é isso Me queimou hoje Um pouquinho Mas é isso aí Ela tá com ele Mas me orou Vai, esse vídeo é pro seu canal do Youtube Ai, que bom Buzina Buzina, lá do Sergipe Buzina, lá do Sergipe Buzina, lá do Sergipe Buzina, lá do Sergipe Puta Que felicidade Pegou dois O mesmo que o mesmo Ele é errado de novo Então assim, ressuou Pelotas aí Vai soltando Tá certo? O quê? É maior que ele que ainda tá Ela solta Só que parece que empurrou pra baixo Agora não Melhorou, melhorou Não pode ser doido Não pode ser doido Acho que tá com ela Desce, vai Pega pra ele Vai, agarra 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 Você vai para o seu nome Uh, meu, meu Vem aí, minha irmã Deve ter cenário pra fazer outro Não, espera aqui, senão Deve ter cenário Bom, gente Paramos aqui pra comer Primeira vez que eu tô gravando aqui ainda Comendo Mas enfim E eu pedi um crepe E eles estão pela pizza Quando eu chegar eu falo pra vocês Eu acho tão lindo esse crepe De verdade E aí depois a gente vai comer o waffle Que a gente vai comer no primeiro dia Mas vai se despedir E depois a gente vai comprar balinha Bala, brigadeiro enfim E depois o bagulho vai me dar um presente E é isso aí Estamos aqui fazendo uma competição Do item mais caro dessa loja aqui, gente Ninguém quis gravar a cara Tá, então depois vocês culpem eles aí Ó Eu vou ganhar Quantos você achou? Não, não achei ainda Mas eu vou achar Não é Ó Aquela é minha Mais que 800? Ah tá, você achou de 800 1.200 1.200? 1.200? É, exato Cadê? Lego é um bagulho caríssimo, né? Deixa eu ver se eu acho Olha, eu acho que esse valor não bate mesmo Você ganhou, parabéns É, porque você não viu aquele ali Eu já achei o melhor Debaixo ali Ela trouxeu pra gente Esse é o meu Caralho Bom, pessoal Agora o seu objetivo é achar um mais caro que esse Não, eu tenho Porque o Pablo já ganhou do meu Vai ser dinheiro dele 3.000? Você tá doido? Cara, ele deu uma bike Uma moto quase Não, cara, de um orde Buzina, lá do Sergipe Buzina, lá do Sergipe